A Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Sesmaur, vai estar oferecendo visitas orientadas no Parque da Lajinha. E quem vai falar com a gente um pouco mais a respeito dessas visitas é a Juliana Ghiseline. Juliana, conta pra gente quem pode estar fazendo essas visitas. Qualquer grupo formado acima de 10 pessoas pode estar agendando com a gente, pode ser escolas públicas, particulares, grupos da melhor idade, faculdades. Formar um grupo com 10 amigos, com 10 pessoas, pode estar agendando com a gente. E qual que é a importância dessa visita? É importante para as pessoas, não só aqui de Juiz de Fora, como da região também, conhecer um pouco mais dessa tão importante área verde aqui da nossa cidade, que é o Parque da Lajinha. E quem agendar essa visita vai estar podendo fazer trilha, conhecer um pouco da história? Isso, a gente faz uma pequena apresentação sobre algumas curiosidades do parque, a fauna, a flora, e depois a gente sai para fazer uma trilha. E aí essa caminhada vai de acordo com a faixa etária do grupo que vai estar visitando. E qual o tipo de roupa que é recomendado para quem quiser fazer essa visita? A gente sempre pede para as pessoas virem de calça comprida, sapato fechado, de preferência um tênis. E no dia, se tiver sol, passar um protetor solar, usar um chapéu ou um boné e o uso de repelente também. E a visita também pode ser feita no final de semana? Pode, é só agendar aí com mais antecedência com a gente, que a gente tem funcionários para estar atendendo aos sábados e domingos também. O agendamento é feito no site da Prefeitura ou por telefone? Se for no site, qual o site e o telefone? Pode ser feito através do e-mail parquedalajinha.mg.gov.br E aí E aí